É Tamboril É Tamboril É Tamboril Terra bendita neste chão do meu Brasil É Tamboril É Tamboril Terra bendita neste chão do meu Brasil Vejo de longe o exelto feixeiro Mas estudo e presenteiro apontando seus anil Tem ao seu lado o belo bico da arara Também a beleza rara a gente vê no Tamboril É Tamboril Terra bendita neste chão do meu Brasil É Tamboril Terra bendita neste chão do meu Brasil Do rio as águas descem a serra das matas Sem costas e cascato sem encanto sem igual Do pedregal a barragem é uma beleza Enfeitando a natureza de minha terra natal É Tamboril Terra bendita neste chão do meu Brasil É Tamboril É Tamboril Terra bendita neste chão do meu Brasil Com a caraú pra seguir sua caminhada E com a grota da mijada formo o ação de carão Bela visão Que grande festilidade Se espalha por toda parte Dando vida ao meu sertão É Tamboril É Tamboril Terra bendita neste chão do meu Brasil É Tamboril É Tamboril Terra bendita neste chão do meu Brasil É Tamboril É Tamboril São nossas forças nos labor de cada dia Da vitória garantindo as batalhas por vencer É Tamboril É Tamboril Terra bendita neste chão do meu Brasil É Tamboril É Tamboril Terra bendita neste chão do meu Brasil A juventude deste povo A esperança Quem espera sempre alcança Novos tempos vão chegar Vamos cantar Desejar nossa vitória Construindo sua história É Tamboril A de lutar É Tamboril É Tamboril Terra bendita neste chão do meu Brasil É Tamboril É Tamboril Terra bendita neste chão do meu Brasil Diana Feitosa se celebra a devoção Para o Santo Padroeiro Ela fez a devoção E Tamboril Se transforma em cidade Eu canto a felicidade De morar neste rincão É Tamboril É Tamboril Terra bendita neste chão do meu Brasil É Tamboril É Tamboril Terra bendita neste chão do meu Brasil